Olá meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem pessoal, é chegado já mais um vídeo hoje que eu vou reagir aqui às ribeirinhas. Gente, não esqueça aí de deixar seu like, se você não me conhece, eu chamo Eunice, moro em Moçambique. Gente, eu vou reagir esse vídeo que ela vai mostrar aí como é que é a comunidade lá onde eles vivem e eu acredito que você aí vai adorar. Então gente, se você não conhece as ribeirinhas, bora seguir elas porque eu vou deixar sempre aí na descrição. E é isso aí gente, vamos a isso! Olá meus amores, hoje vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês a minha comunidade, as casas e as pessoas, tá bom? Vamos fazer um tour pela comunidade, conhecer casa por casa, as pessoas que moram nelas e espero que vocês gostem gostem do vídeo, vamos lá! Gente, adoro elas, eu adoro mesmo a humildade, o jeito, com carinho que elas estão aí falando, meu Deus do céu, que emoção! E eu acredito que vamos adorar conhecer aí um tour para essa comunidade, gente, não há coisa melhor que poder ver coisas assim, né, diferentes que é o nosso dia a dia, vamos a isso! Bom gente, essa aqui vai ser a primeira casa que eu vou apresentar para vocês, hoje, essa casa é a casa dos meus tios, a segunda casa da comunidade, eu vou entrar aqui dentro para mostrar para vocês as pessoas que moram nela, esse aqui que está na porta, que vai me recepcionar, é o Raíndus, não é Raíndus? Esse aqui é meu tio que está ali, José Carlos, e agora eu vou entrar aqui na casa deles. Cadê? Esse aqui é meu primo Davi, tudo bem? Tudo bem? Vai apresentar o look da casa, Davi? Vou! Vamos lá então, aqui é a casa dele, gente, é uma casa muito linda. Então, essa aqui é a cozinha, como vocês viram aqui, ela é a sala. Essa aqui é a Daniela, minha prima, irmã dele. Tudo bem? Tudo bem, o que você está fazendo aí, Daniela? É um café que eu estava fazendo. Ah, esse é para merendar, né? É, esse é para merendar. E vamos ver o que foi de gente. Vou apresentar, esse aqui é o quarto, onde a gente dorme. Sim, muito legal, gente, o guarda-roupa. Eles têm um quarto, uma cozinha aqui, ó. Fugão. Aí tem essa parte aqui de fora, né, Davi? Tem uma puxadinha que fizeram aqui, para a gente fazer as coisas. Essa parte aqui é para fazer o quê? Para fazer comida, para lavar as coisas, mão. Ah, entendi. E para a gente ficar aqui também, né? É. Descansando durante a tarde. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a casa do Davi, do meu primo. Gente, eu adorei aquela casa. Feita de madeira, pelo que eu pude entender. Tudo organizado. Não faltou o saco, aquele saco que o povo brasileiro adora ter em casa para se deitar, né? Eu acho muito top aquilo, meu Deus. Eu quero também pôr um na minha casa. Para poder desfrutar de uma coisa diferente. Parece uma cama. Não parece uma cama, mas tem, dá para se deitar e descansar, né? Então, é muito top. Eu estou amando conhecer aqui. E você aí, não esquece de deixar nos comentários. Bom, gente, agora eu vou apresentar a casa da minha avó. Essa é a casa da minha avó paterna, a mãe do meu pai. A Francisca, né? A mais conhecida como França, que todo mundo já conhece do canal do seu caso, né? Eu vou entrar aqui e falar um pouco com ela. Vamos lá, que eu comprei. Essa aqui é a minha avó, a Francisca. A pessoa da casa dela, né, avó? É. O que ela mora com o meu tio? Uma casa enorme. A gente pode dar uma voltinha assim pela varanda, avó? Pode. A senhora quer andar junto com nós, assim? Não sei. Agora, vamos lá, que a senhora é a dona da casa, né? Melhor assim. Foi aqui junto. É, pode ser aqui, pode ser aqui. Só um pouquinho. As pessoas conhecerem um pouco da sua casa, que são os curiosos. Pois é. A mamãe, tem muita plantinha, viu, gente? Olha ali aquela plantinha. Uma rosa ali, que eu não sei nem o nome dela, né? É a cora dele. É uma rosa? É, pode existir. Ah. É. Aqui, aqui, uma varanda dela. Gente, imagina morar aqui num lugar cheio de árvores, bem confortável. Eu acho que é um lugar bem top mesmo de morar, de passar umas férias. É muito bom mesmo, gente. Eu sei que existem pessoas que não são muito de viver em comunidade, essas coisas, né? Mas aí quem já vive, já tá acostumado lá, né? Assim, e eu acho uma coisa diferente. Dá mesmo pra conhecer lugares assim, né? Nada. Que é isso? Tudo sujo aqui. Vai ter mesmo, se eu quiser, ó. Que isso? Aqui na casa dela, gente, é que nem a nossa casa lá, ó. Ela usa um tanque pra parar a água da chuva. Essa água que dá chuva, ela usa pra tomar, pra fazer comida, né? É. Olha essas coisas aqui, né? Porque aqui é mais boa. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos finalizar por aqui, tá? Gente, eu quando vejo ela falar isso em casa da minha avó, também fizeram um poço que existe tubos canalizados, água, pra cair ali. E eles usam também pra cozinhar essas coisas. É muito bom. Assim, a pessoa sempre tem água em casa, né? Apesar que agora é aqui na cidade da minha avó, né? Que é um pouco distante daqui, onde eu moro na capital. Tem água já, né? Mas eles já estão acostumados a usar aquela água. Então, continua lá a água canalizada pra um poço e o povo continua usando, né? Então, é muito bom poder ver isso e lembrar aqui da minha avó lá do outro lado. Tá na outra cidade bem distante daqui, né? Então, muito boa essa comunidade. Aqui, meu avô vai dar um tchauzinho, né, vô? Tá todo mundo lá. Boa tarde, gente. Eu tô aqui com minha avó. Hoje eu vou mostrar a casa dela. Como é a casa dela por dentro. Outro dia eu tava mostrando a varanda dela, as varandas. E agora eu vou mostrar a parte de dentro. Ela tá ali varrendo. Já falei com ela. Vou mostrar lá agora pra vocês verem. Bom, agora eu vou entrar aqui na casa dela. Vou começando aqui pela sala. Essa aqui é a sala da minha avó. Olha só, uma sala linda. Ela é cheia de lembrancinha. Cheia de coisa linda aqui na casa dela. A flor, ela gosta muito de flor. Tem essa outra estante aqui, ó. Algumas tazas dos meus tios que ganhavam. A casa dela tem dois quartos. Esse aqui é o dela. E esse aqui é do meu tio. Que mora com ela. Aqui ele vende algumas coisas. Tem algumas coisas que ele vende aqui. Esse aqui é o dela, ó. E agora eu vou passar aqui pra parte da cozinha. Olha só a cozinha da vovó. Gente do céu, quanta lindeza. Tudo animado. Quando falam que o povo brasileiro é organizado, eu acredito mesmo. Tudo limpo e lindo e bem organizado. Parabéns, Brasil, né? Muito bonita. O friso dela ali, ó. Mais flores na janela. Olha esse armário de louça dela. Tem muita coisa bonita. Que ela guarda, né? Que ela tem copos. Tem uma mesa pra cá também. Um espelho aqui. Outro armário, ó. De xícaras e copos. Muito lindo. Taça. Aqui tem uma janela. Dá pra ver a parte da casa da minha outra tia ali. Do filho dela. Olha o teu armário de vasilha dela. E pra cá fica a parte da cozinha que ela usa mesmo, né? Aqui fica o fogão, uma mesa de tomar café, almoçar e jantar. Tem até uma pia aqui de escovar os dentes, ó. Bem legal. Com espelho. Tem uma saída aqui, ó. Que eu tava mostrando outro dia. Tem um tanque com água que ela para aqui da chuva. Ó. Umas plantinhas dela aqui. É isso, gente. A casa da minha avó é muito linda. Muito linda. Bem arrumadinha. Só mora ela com o meu tio agora. Tem uns canteiros dela aqui também, ó. Uhum. Coisa mais linda. E essas varandas aqui. Que rodam a casa todinha. Olha só a vista. Ela tá aqui desse lado, né? Barrendo, dando uma espanada. É isso aí, ó. A casa da dona França, da minha avó, Francisca. É muito bonita, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De ter visto a casa dela. Dá um tchauzinho aí, mamã, pro pessoal. Tchau. Olha. Olha. Bom, gente. Esse aqui é outro ângulo da casa da minha avó. Ela tá lá em cima. Esse aqui que vem andando é meu primo, Raimundo. Raimundo Edson. Me explica o que é que sai da tua mão, Raimundo. Pra que que serve? Rapaz, isso aqui é uma zagaia que eu fiz pra dar uma fachada à noite, matar uns peixes. Olha aí, gente. Tá falando que essa zagaia aqui... Tá bem ruim de comida por aqui, mas a gente vai dar uma pescadinha de noite e a gente mata uns... Nada que uma zagaia resolva, né, Raimundo? Nada que uma zagaiazinha dessa selva e não resolva. Olha aí, gente. É isso aí. Obrigada, Raimundo. Tranquilo. Aquela ali que vem ali atrás é a minha prima. Gente do céu. Eu entendi que aquele anzol que ele falou, né? É pra pescar. Será que ele vai levar logo? Enfiar uma água e pescar o peixe pra comer. Meu Deus, bem fresquinho. Gente, além de morar num lugar bem natural, eles comem coisas bem frescas, né? Isso é muito bom. Muito demais mesmo. O peixe é bem nutritivo, pessoal. Que que é isso na boca, meu Deus? Olha só, gente. Acho que já são mais de seis horas aqui e tá muito lindo o dia. Ainda que ultimamente tem chovido bastante, né? Olha nosso barco lá no fundão. Muito lindo. Todo pintado já. Eu vou virar um pouco pra cá, pra... Olha só, gente, essa vista maravilhosa. Muito linda. A gente vai... Vamos aqui na casa do meu tio, se ele deixar. Bom, gente, essa segunda casa que a gente vai apresentar. Essa moça que mora aqui é a Patrícia. Pode chegar mais perto. Eu vou entrar lá dentro pra mostrar pra vocês como é, porque é a vista lá de cima, gente. É muito linda, tá bom? Já pedi a autorização dela. Vamos lá? Vou entrar aqui pela cozinha, Patrícia. Gente, é cada casa linda mais que a outra, né? Bem diferente e do jeitinho, né? Bem... Eu amei mesmo conhecer. Essa aqui é o geralzinho dela, que ela faz as coisas. E sim, já tá meio escuro, mas dá pra gente enxergar. Né, Jélia? Essa aqui é a Jélia, minha sobrinha. Vamos entrando. Olha, que fofo. Olha aqui onde ela tá. A vista maravilhosa que a Patrícia tá aqui, você tá com o lado de baixo com ela. Vai aqui em cima agora, tá? Só dá uma hora. Tá, pode ir. Vamos lá, Davi. A final é desse vídeo com essa vista maravilhosa. Pessoal, vamos adorar. Olha só, gente. O que que quer as roupas dela que eu estendeu? Mas olha só, vou pedir pro Davi dar uma virada na câmera assim. Pra mostrar o rio. Como é que é a visão daqui de cima? Muito legal. Vai ter essa parte aqui. Gente, isso é que é vida. Viver com uma imagem dessa. Acordar num dia tão lindo. Amanhecer e olhar pra um lugar desses. Meu Deus, acho que eu posso me sentir tão bem. É um relaxamento. É uma paz. Meu Deus, que bom isso. Então, é bom que ela aproveita e faz umas cordas, um varal aqui. A gente tem de novo aqui dentro das meninas. Com a deles mesmo. E aí, a casa é perfeita. A vista é maravilhosa. Muito. Pra quem gosta de natureza, olha isso. Adoro natureza. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Curtam bastante. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Beijo. Bom, gente, pra fechar hoje o dia com chave de ouro, eu vou mostrar aqui um pouco a minha mãe tirando as roupas do varal. Olha só, que um dia tá maravilhoso. O barco lá. Tá bastante cheio já aqui. Olha só. Meu primo ali. Já é o menino de tomar banho, a minha cunhada. Agora eu vou terminar aqui na dona Cléudia. É Cléudia o nome dela. A gente vai ir tomar uma saizinha aqui que eles estavam tirando do... Desbulhando da que a gente fala aqui. Pra bater daqui a pouco, né, dona Cléudia? É. Ô, Luda, tá tirando essa aí aqui. E aí, vai querer o fogo dessa aí? Irmô mesmo? Esse essa aí aqui vai ser batido na máquina ou vai ser feito manual assim? Eu acho que ele vai viajar por aí. A dona Cléudia é bastante brincadona, gente, igual eu. Gente do céu, vejam só, não podia faltar a sair nesse vídeo. Eu tô bem encantada com esse lugar, gente. Ai, ai, ai. Dá pra conhecer, imagina tirar umas férias de um mês num lugar desse. Acho que a pessoa volta bem saudável, bem mais relaxada, bem mais tranquila num lugar assim lindo e incrível, né? É isso aí, gente. E não podia faltar num finalzinho o açaí. Ai, ai, ai. Tem que provar o açaí assim que um dia for ao Brasil. Gente, não esqueça de deixar aqui o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares. E seja sempre muito bem-vindo aqui. Espero por vocês sempre, 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 sempre. Quer não conhecer a Ribeirinha? Estará aí na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.